eu sou Madreus para a voz e sejam bem-vindos aqui no meu canal também se inscrever no canal ativar o sininho da noite para o pessoal é fazer parte do vídeo então é vamos continuar na notificação para não perder meus vídeos isso aí do vídeo de hoje eu vou mostrar o site aqui no Facebook mostrando a voz Airpliner no site tem todos os tamanhos do 38 a o 48 tamanho grande ó e tem uniforme para futebol tem meião tem assim de coisa para conferir pessoal isso aí pessoal tem a Airpliner Airpliner é um site é um site Airpliner opa também eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui ó e aí você não vai aparecer aparecer por você rapaziada e aí 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 e bora lá pessoal e não pode fazer aqui no fio ó ó também pessoal assim estão vendo ó aqui no meu computador ó E aí E aí E aí e as chuteiras e são o preço tem caro mas barato pessoal eu passei para Dani ó vou mostrar então aqui ó eu vou levantar aqui um pouquinho aqui E aí E aí E aí E aí o nome da loja Airplane Airplane 7 isso aí vou mostrar tem infantil vou mostrar que tem chuteiro para infantil ó um pouquinho mais barato ó 104 até 300 tava bom eu não comprei a chuteira aqui pessoal minha chuteiro é essa aqui eu pedi com botinha que viu mesmo pessoal é isso aí tem acessório relógio o tempo tem porta chuteira tem relógio tem boné tem bolsinha bolsa para usar me guardar aí o relógio de uma carteira o caneneira 37 tudo barato aqui o óculos tem tudo e tem tênis ó usar tênis e vocês ó tem tênis todas as marcas compra um ontem aí vou comprar um tempo tênis para mim de corrida aí ó vou comprar umas 7 esse aqui é bonito eu cheguei a comprar tênis aí o meu eu cheguei prendo chuteira aos tênis é tudo bonito é tudo bonito tem todos os tênis tem todos os tamanhos a tenteira o chuteiro de salão eu vou mostrar tudo eu ia confiar aí pessoal eu não vou mostrar a minha conta se eu não virei eu não ganhei minha conta aqui ó e ela tem que ter sua site a tempo de quadro dentro de campo tem informe tem tudo e aí eu conhecia o site a pliner set a ele para lá e não a é ww a pliner set eu acabei de mostrar para o Eduardo já dando corralo a chuteira de sua site mais barato tem barato em casa em tudo eu compartilhei para ela uma chuteira de sua site a pliner é de sua site mais barato e isso eu compartilhei aqui ó e eu peguei a chuteira aqui ó mostrar minha chuteira só site a de sua site de botina não vem o meio meião só vem com a chuteira ó essa aqui pessoal ela ela já sabia com a botinha só vem a chuteira o que eu comprei o meu com a chuteira com a botina com a um meião e ó tem todas as cores tem Tem branco, tem preto, tem todas as cores, ó, confiável, esse site é muito confiável, comprar. Ô, Marquinhos, meu primo Marquinhos, aí tem a chuteira, 48, ó, tem tudo, ó, 48, vou compartilhar pra ele depois, Marquinhos, saudanha, unhos, ó, chuteira, isso aí, ó, ó, tem uniforme, ó, de futebol, ó, tem uniforme, tem caneneira, tem famisa, vou comprar minha canela, vou comprar essa, ó, vou comprar um short, caneneira, eu já comprei, eu comprei, ó, o bebê tem meia 48, vamos ver, eu comprei um meia com costeira, esse meia tem costeira, esse é só meio meião, porque agora é só meio meião, isso aí, tem bolsa de viagem, ó, vou comprar minha bolsa, ó, viagem, mochilinha, de treino, para, ó, esporte, preto branco, agora, pessoal, vou comprar minha chuteira aqui, nessa loja, aqui, aeropliner, ó, ó, aqui, aeropliner, aeropliner, aeropliner 7, não, aeropliner 7, só aí, aeropliner 7, aeropliner 7, todos os tamanhos, entre o contato, aluguei minha conta aqui ó, aqui tem o telefone dele aqui, isso aí, vamos encerrar esse vídeo agora, então se você, então se você, vai, 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 Eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não posso. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, e vai de parte do blogueiro 20, isso aí, o blogueiro 20, e se inscreve no canal, já deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, até o próximo vídeo, aqui no canal, e é isso, e falou, gostou desse site, Airpliner 7, tem tudo, um pouco caro, um pouco barato, tem tudo, parece bom, Airpliner 7, tem que conhecer pessoal, esse site, eu vou compartilhar esse site com vocês, tá bom, vai estar lá na descrição do meu canal, pessoal, lá embaixo do meu vídeo, tá bom, e é isso, Até o próximo vídeo, fui!